Debandada da Red Bull pode acontecer a qualquer momento, com Jonathan Wheatley sendo o próximo grande nome a sair após Adrian Newey. Na Instant Gaming você tem os melhores preços inclusive do F1 24 com desconto já para Xbox disponível, entra lá vários jogos de PC, Xbox, Playstation, gift cards, tudo na Instant Gaming, o link está aí na descrição, você ajuda o canal. E tem a nossa parceira Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1, todas as equipes e pilotos 100% algodão, não encolhem, também o link na descrição, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, o vídeo de agora será somente sobre Red Bull e a Debandada, você membro que deixou a sua pergunta aqui no YouTube pode ficar tranquilo que no próximo vídeo nós estaremos respondendo essas perguntas, então eu não esqueci, podem ficar tranquilos. Bom, o vídeo é de extrema importância porque nós temos um assunto aqui que está ganhando cada vez mais as manchetes e durante o final de semana de grande prêmio em Miami mais e mais foi falado sobre uma Debandada na Red Bull, isso porque Zac Brown falou que tem vários funcionários já entregando currículos e o Toto Wolf confirmou essa informação afirmando que sim, tem uma galera querendo sair da Red Bull e grandes nomes estão se oferecendo para as outras equipes. A informação ao mesmo tempo que surpreende, não surpreende. Por que que isso acontece? Pelo simples fato que nós temos uma Red Bull que está no centro de uma grande disputa política, o caso Horner ainda não acabou, ele vai ter o segundo round com o recurso da tal funcionária, tem a saída do Adrian Newey e você tem publicamente Helmut Marko e Christian Horner trocando farpas, coisa que deu uma amenizada depois que a alta cúpula da Red Bull deu uma conversada com os dois, mas você tem uma rixa também entre o lado austríaco e o tailandês. Nessa briga por controle, o que está sobrando é uma equipe que talvez não consiga se manter no topo em 2026, com os vários rumores de que o motor Red Bull não está atendendo as expectativas, por mais que Christian Horner fale que sim, estão batendo todos os pontos. Durante a transmissão da Band no final de semana de Miami, nós vimos, se não me falha a memória agora, o Felipe Giafone citando que na bancada de testes o motor Red Bull apresentou graves problemas, então os rumores não são muito bons e como falo para vocês há muito tempo aqui no canal, onde há fumaça a fogo na Fórmula 1, é comum quando saem várias notícias de portais distintos sobre o mesmo assunto, ter alguma coisa de verdade naquilo mesmo. Então, eu acho seguro dizer que tem sim um problema na Red Bull, não somente político, mas no desenvolvimento para 2026. Só que não para por aí, não para apenas nessa questão de funcionários querendo sair da Red Bull. Com a saída de Adrian Newey, que está sendo muito, vamos dizer assim, menosprezada por parte do público, falando como se ele não tivesse mais participação importante, e a própria Red Bull, com o próprio Christian Horner falando isso também, que o grande nome é o Pierre Wachet, né, que inclusive nós vamos falar sobre ele já já. Mas após a saída do Adrian Newey, começou então agora a cruzada para saber quem é o próximo a sair da Red Bull. E claro que o nome de Max Verstappen é o que está sendo mais ventilado. Só que antes de entrarmos novamente no assunto Verstappen, tem um nome fundamental que também já está sendo ventilado para sair da equipe, e esse nome é Jonathan Wheatley. Quem é o Jonathan Wheatley? Atualmente, ele é o diretor esportivo da Red Bull, e é o cara que você deve se lembrar, foi colocado como sendo o possível substituto de Horner, caso o chefão saia da equipe pelo problema com a funcionária. Ou seja, é um nome forte dentro da Red Bull, é um diretor, é um dos grandões, é um dos caras principais ali, e a saída dele poderia sim acarretar em algum problema para a Red Bull, mais problemas na verdade para a Red Bull, já que você está tendo um desmanche de pessoas boas, de pessoas importantes. E aí entra o Pierre Wachet. A Red Bull tratou de já se blindar de uma possível saída dele, que inclusive recebeu proposta da Ferrari nos últimos 12 meses, e estendeu o contrato do Wachet até pelo menos 2028. Não há informações se há, por exemplo, a possibilidade de uma extensão automática para 29 ou algo assim. A única coisa que sabemos é que até 2028, pelo menos, Pierre Wachet fica na Red Bull. E qual que é o papel do Pierre Wachet, já que ele é o chefão do departamento técnico? Basicamente, Christian Horner tem colocado ele como sendo o grande cara por trás dos últimos carros da Red Bull. E é aí que entra aquela conversa entre Newey e Wachet. Afinal, até que ponto o Adrian Newey realmente está participando da construção dos carros da Red Bull? O mais provável é que Newey tenha dado uma direção do efeito solo e a equipe liderada pelo Wachet tenha, sim, conseguido desenvolver um belíssimo carro, principalmente o RB19, que foi extremamente dominante, bateu vários recordes. Então, uma peça importante do quebra-cabeça está vinculada à equipe com o contrato renovado. Só que a saída do Wheatley, claro, se confirmar por enquanto, trate como rumor essa informação, porque não há nada confirmado, mas eu vou deixar o link da The Times aí pra você estar vendo certinho. A possível saída do Wheatley com a já confirmada saída do Adrian Newey e essa informação do Zac Brown da McLaren e do Toto Wolff da Mercedes de que você tem vários funcionários na casa das centenas de funcionários querendo sair da Red Bull, com certeza não é uma informação boa. E tudo isso pode culminar na saída, obviamente, de Max Verstappen, que é o grande nome do mercado no momento. Por mais que nas entrevistas Verstappen diga que quer ficar na Red Bull e que vai ficar na Red Bull, nós temos agora uma matéria da BBC, que eu vou deixar já a matéria em português pra facilitar pra vocês, que coloca o Real Multimarco como disposto a sacrificar a sua posição para uma possível saída do Max Verstappen caso ele queira. E o Real Multimarco não faria isso à toa. O Real Multimarco não se sacrificaria à toa. Se o Real Multimarco está disposto a sacrificar, ou seja, a pedir demissão da Red Bull para o Verstappen, porque a princípio existe um vínculo contratual entre Verstappen e Marcos, se um sai e o outro também sai, então é porque o Verstappen está sim considerando essa oportunidade, essa possibilidade, melhor dizendo, e claro que a equipe que mais tem falado de Verstappen no momento é a Mercedes de Toto Wolff. Então o cenário pra Red Bull durante esse final de semana de Miami foi péssimo, por conta desses rumores que começaram a ganhar mais corpo com as falas do Zac Brown do Toto Wolff e também com essa matéria da BBC falando que o Real Multimarco estaria disposto a se sacrificar. Inclusive o Marco também foi oferecido um lugar na Mercedes pra ter um papel de consultor, algo parecido com o que o Nick Lauda tinha e também com o que ele já faz ali na Red Bull, não é muito diferente, pra você ver como as peças começam a se encaixar, o que começou como um rumor completamente sem pé na cabeça, tá ganhando contornos cada vez mais verídicos e eu não duvido que estejam se enrolando algumas negociações ou que comecem em breve negociações preliminares entre a cúpula do Verstappen com a Mercedes ou alguma outra equipe. Na verdade a Mercedes porque você não tem outra equipe disponível, né? A McLaren tá fechada já com seus dois pilotos, você tem também a Ferrari fechada já com dois pilotos, a Aston Martin também está fechada com dois pilotos, das principais equipes você não tem muito pra onde ir a não ser a Mercedes. E se os rumores estiverem corretos, mais uma vez eu digo, são rumores que estão vindo há um bom tempo, então pode sim ser verdade, a Mercedes teria um motor excelente na bancada de testes para 2026, o que é contrário ao que falamos agora há pouco da Red Bull. Então no final das contas o cenário é o seguinte, nós temos uma Red Bull que está ganhando cada vez mais as manchetes por conta do extra pista, dentro das pistas a gente vai ver em Imola se realmente o pessoal alcançou a Red Bull ou não, a McLaren pelo menos no grande prêmio de Miami conseguiu andar no mesmo ritmo, e em Imola com as atualizações a Ferrari promete bastante, nós vamos fazer um vídeo só sobre isso posteriormente. Então eu quero saber a sua opinião, o que você acha que tá rolando aí, você acha que a Red Bull realmente tá implodindo? Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaque F1. Um grande abraço, valeu e falou!